Esses pontos fazem diferença quando se comparam Adesanya com Anderson Silva. O Adesanya pode ter um estilo parecido, mas os feitos nunca serão iguais. Não, não. Nunca. O Anderson foi o único, você tá dentro da luta. Quem são seus ídolos na luta, se você tem ídolos do Marreta? A galera, quando eu falo, a galera me critica um pouco. Fala aí. Meu ídolo, assim, número um, é Fedor Leminenenco. Por que te critica? Porque eu falo, porque não brasileiro. Tem que ser brasileiro? Ah, meu irmão, não tem isso, cara. Portanto, brasileiro que, cara, mas quando eu comecei, que eu assistia as lutas lá, o Pride, o Fedor era o cara, e eu que me inspirou. Com essa mentalidade, nenhum inglês ia ser fã de Ayrton Senna, como são fanáticos por Senna lá fora. Exato. Os ingleses adoram o cara. Exato. Não significa que eu não tenha admiração, não seja fã de todos os nossos lutadores também. Eu sempre falo, sou fã, cara. Verdun, Minotauro, Shogun, Vanderlei, todos esses caras assistindo também, sou fãzaço. Todos me inspiraram. Mas o número um pra mim, e pra mim o melhor de todos os tempos, é o Fedor. Por quê? É a minha opinião. Eu concordo com a sua opinião. Quer dizer, eu aceito a sua opinião. Tá tranquilo. Porque na era dele, ele realmente dominou todos. Todos, todos, todos. Ele venceu o Minotauro duas vezes. Ele venceu o Mirko Krokopi, que era também outro. Todos estavam no auge. Todos estavam no mesmo tempo no auge. Puta que... É diferente de você estar no seu auge e pegar alguns que não estão no auge. Perfeito. Esses caras estavam no auge no mesmo momento. Você tem noção? E o Fedor venceu todos. Infileirou. Infileirou todos. Boa colocação. Boa colocação. Caralho, boa. Boa, muito boa. Uma coisa é você ganhar dos mesmos caras em momentos diferentes. Dos mesmos caras que ele venceu. Fato. Exatamente. Caralho, o Fedor era frio, né? A gente falou na frieza do John Jones. Frio. Lembra do suplê que ele ganhou do Kevin Henneman? Você devia assistir o Pride? Sim. Ali eu falei, matou. Porra nenhuma, virou, que muro, acabou. Aquela canelada assassina do Krokopi, encaixou nele. Paulão falou disso aqui. Ele falou, cara, o Krokopi saiu limpo da luta. E o Fedor saiu, olho fechado, mancando, tudo arrebentado. Mas o cara ganhou. O russo era esquisito. Gordinho, nada pra ele, baixinho. Exatamente. E aí a gente vai falar, qual é, gordinho? Sai daí, fodeu, irmão. O cara vai te matar. E ele era completo, entendeu? Ligava localteando, finalizando, quedando. Era completo. É. O Fedor era um fenômeno também. Você começou a ver Vale Tudo, provavelmente, vendo aquelas fitinhas do UFC, né? Fitinha. O Marreto. É, fitinha. Os caras sem lua. E aí tu decidiu, vou fazer essa parada aqui? Eu decidi mais pra frente. Assim, quando eu comecei a assistir o Pride. Aí já tinha lua. Pride. Pride era muito foda, né? Pride era sinistro. A Rona. Pride e o K1 foram os eventos que me inspiraram a lutar. O K1 foi quando eu comecei a lutar Muay Thai, estando a assistir o K1. Quem era o cara que você gostava mais no K1? Cara, eu gostava, nessa ordem, eu gostava do Remy Bonaski. Bom. É... Badahari, Peter Arth. Porra. Ernesto Rust. Remy Bonaski ganhou do Ernesto Rust. Eu lembro que eu fiquei, caralho, meu irmão. Porque o cara era um Mr. Perfect. Era difícil de ganhar dele. Era difícil. Muito difícil. E trabalhava muitos low kicks. Exato. Era tum, pum, pá. Toda hora, pá. Centro, centro. E todo mundo sabia o que ele ia fazer. E ele fazia. É. Assustador. Você falou Remy Bonaski, na ordem. Remy Bonaski, Peter Arth. Remy Bonaski, Peter Arth. Ernesto Rust, Badahari. Badahari. Badahari até hoje ativo. Até hoje está lutando. Até hoje está lutando. Vai fazer uma luta com o Overin. É. Engraçado, né? Um revanche, né? Uma revanche. Então, mano. Na verdade, é um tirateima. Está um a um. Está um a um. Um a um. Olha que bizarro, meu irmão. É verdade. Overin, no K1, não era nada demais. Quando ele era um cidadão normal. Peso médio do Pride. Tomou o suco de uva. Voltou. Para a porra do Pride. Enfileirou geral, irmão. Foi. Que bizarro. Quando ele lutava no até 90 quilos, ele não era. Não era. Era bem magrinho. Porra. O cara de peso pesado saiu na porrada com todo mundo. Ganhou do Badahari. Mas ainda assim, magrinho, ele finalizou o Vitor Belfort. Finalizou o Vitor Belfort. O que foi isso? Guilhotina. Foi uma surpresa, né? Porra. Para mim foi, mano. Finalizou na guilhotina. Finalizou na guilhotina. Estava ganhando a luta em pé também. Isso foi no GP do Pride. Foi. Que ele chegou até o último dia. Lutou com o Shogun. Antes do Shogun lutar com a Arona. Isso. Shogun nocauteou ele. Sim, Shogun nocauteou. Estou viajando ou foi mesmo o GP? Acho que foi mesmo o GP. Shogun é outro que está aí, né? Está aí. Está aí. Caralho. Também sou fãzassa. Sempre falo para ele quando encontro. Eu sou teu fã, cara. Você fala para ele? Falo. Falo na cara dele. Que maneiro, brother. Sou teu fã. Uma vez ofereceram a luta dele comigo. É mesmo? É. Assim que eu subi de categoria. Teve um momento que ofereceram. Eu acho que ele caiu um adversário para lutar com ele. Alguma coisa assim. Eu ofereceram. Eu falei não. Sério? Pela sua admiração? Pela minha admiração. Porra, que maneiro, cara. Pela minha admiração. Eu sou fã dele. Olha isso, cara. Não sabia disso. Nem imaginava isso, brother. Que maneiro. Tem alguns caras assim, cara. Que se eu puder evitar não lutar. Se não for me complicar. Complicar o meu trabalho no luto. Já liguei luta. O próprio Tales. A gente conversa no outro. É mesmo, cara? É. Ele falou não. Eu lembro. Eu falei sério essa luta e tal. Eu falei que o Tatá que eu não queria. Maneiro, cara. Com caras que tem uma amizade. Tem caras que, né? Sou fã. Então, assim. Se eu puder disser não. Se eu tiver essa opção, eu digo não. Porra. E não tenho milíndio nenhum em falar. Você não tem milíndio nenhum, cara. De mostrar sua humildade. Tá claro isso. Porra, eu te chamei para vir aqui, meu irmão. Tem quanto tempo? Sei lá. Três meses. Primeira coisa que tu fez quando posou. Cheguei no Rio. Eu falei. Eu te avisar. Porra, tu falou. Eu falei. Caralho, brother. O cara. E eu já na cabeça. Porra, o Marreta está vindo aí. Que o Pedro Rios tinha me falado. Falei. Porra, vou deixar o cara chegar. Tu mandou. Falei. Caralho, bicho. Falei com o cara. Três meses. O cara falou que ia avisar. E avisou. Isso não tem preço, irmão. Isso é... É o cara que chegou e não mudou. É, eu procuro manter, me policiar muito com isso, entendeu? Eu sei de onde... Deslumbra, né? É, se você não se policiar, você deslumbra, entendeu? Então, é sempre bom. Eu faço questão de vir aqui, de lá visitar minhas crianças, projeto social, ver meus amigos de infância, entendeu? Eu tenho amigos que realmente são... que cataram papelão comigo na rua, assim, quando eu era criança, para vender no ferro velho. Caralho, brother. Então, eu dou muito valor a isso. Isso me mantém com os pés no chão, saber de onde eu vim e que o mundo dá volta. A gente não sabe. Pode ser que eu volte, a gente nunca sabe. Então, você não pode virar as costas, entendeu? Você não pode mudar. Porra, já é campeão. A vida é assim, cara. A vida não é, ela está, né, irmão? Ela está, exatamente. Então, a gente tem sempre que se policiar, entendeu? Não deixar subir para a cabeça, entendeu? Procurar ser honesto, ser companheiro, não esquecer dos verdadeiros amigos, entendeu? De quem a gente ajudou. Gratidão, entendeu? Ser agradecido. A gente tem que sempre se policiar, cara. Sempre. Sempre fazer essa auto-reflexão, se policiar. Porque, às vezes, as coisas acontecem sem você perceber. Você vai mudando, entendeu? Vai, vai mudando. Então, eu vou sempre me policiando. Porque, às vezes, as coisas vêm até você. Já aconteceu de pessoas falarem para mim, Ah, você mudou, né? Aí eu, pô, peraí, deixa eu ver se eu mudei mesmo. Eu faço uma auto-reflexão, não. Peraí. Você que mudou. Entendeu? Você que mudou. Não sou eu. Apesar de eu ter evoluído na vida, você que mudou. Você que está me enxergando diferente. Eu sou o mesmo, cara. Perfeito. Entendeu? Apesar de as coisas terem mudado na vida, ter evoluído, de eu ter mais afazeres, mais responsabilidades, talvez eu não tenha o mesmo tempo que eu tinha para você, para parar com você, para tomar uma cerveja, para parar no bar. Talvez eu não tenha mais esse tempo. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa, cara. Muito bom. E quem é meu amigo, quem me conhece, sabe disso. Eu não preciso me explicar. Perfeito. Não é a distância que vai fazer isso. que vai mudar isso, entendeu? Não é porque eu estou lá fora, morando lá fora. É como eu falei, não é porque eu tenho mais aquele tempo todo com você que vai mudar o sentimento que eu tenho para você e a amizade que a gente tem. É coisas da vida, a evolução da vida. A gente vai evoluindo, vai tendo mais afazeres, mais responsabilidade. Entendeu? Mas continuo mesmo, cara. Boa. Tu é muito grande, amigo. Parabéns, cara. Parabéns. 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 Obrigado.